Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só alegria, pensou que era só o mundo Ainda mais ser a de fé, ser guerreira, ser por esse bagulho É igual casamento, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza Se trair fica careca, se eu rodar vai na visita Se eu morrer manter a postura, segurando a periquita Fidelidade eu não prometo, tu sabe, eu sou bandido Essa é uma das vantagens da profissão periculada O barco nem pensava se queimar e entrar no fogo Aceita aí, arreglado o jogo Aceita aí, arreglado o jogo No começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí, arreglado o jogo Aceita aí, arreglado o jogo Papapu de vagabundo, se vacilar, nós toca fogo Aceita aí, arreglado o jogo Papo reto pra elas, tá ligado? Papo reto pra de fé Toda ação tem uma reação, certo? E o crime não é brincadeira não, porra